Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma etapa de avaliação aqui do Jeep Compass, modelo 80 anos longitude. Hoje é o teste de rodovia de pista simples, que a gente tem uma pista bem ruimzinha, cheia de remenda, imperfeições, para poder testar como que o carro se comporta, né, nesse tipo de situação. Eu realmente não sei se eu fiquei mal acostumado com o Argo Track, mas eu realmente estou incomodado que esse carro aqui está muito duro, muito durinho mesmo. Eu consigo sentir as imperfeições, qualquer remenda do asfalto ele está transferindo para mim. Aqui a gente está falando de um aro 18, mas eu já andei em carro da Jeep com aro, acho que até 19 e não era duro desse jeito não. Eu acho que essa geração eles deixaram o carro um pouquinho mais firme do que era. Então, para quem está vindo do antigo para esse, talvez sinta essa diferença. Eu sempre falei muito do Compass como referência em conforto, a gente testou no canal um longitude, testou Trailhawk, eu tinha um Sport, então é um carro que eu sempre elogiei tanto nesse sentido e esse carro realmente eu achei que ele estava muito mais durinho. Sei lá, não fiquei muito fã não. Vamos ligar o nosso modo Sport, Cadê o nosso botão Sport aqui? Achei. Botão Sport, vamos ver aqui o que a gente percebe de diferente. Em questão de motor, esse carro aqui, talvez a gente nem encontre algum carro para ultrapassar, mas em questão de motor esse carro aqui está sobrando. Ele realmente está com um ponto 3 aí muito forte. O negocinho é bruto mesmo. Qualquer retomada que eu precisar, o carro vai responder ali imediatamente. O câmbio, como não é dos mais rápidos, talvez incomode um pouco algumas pessoas. Demora um tempinho ali do tempo que eu vou bater o pé depois ali do quebrar a mola. Vamos passar aqui primeiro do quebrar a mola. Outra coisa boa, a frente desse carro não pega mais como antes. Ó, eu estou andando com o pé leve, eu vou dar uma batida aqui a hora que eu pisar no acelerador, ó. Está vendo? Dá um delayzinho, mas é pouco. Dá para, tipo, não se incomodar com isso daí. Né, questão de saber. Eu vou ultrapassar, não vai ser um milésimo de segundo que vai me prejudicar. É só se antecipar para não ter problema. Em questões de curva, a gente fez a curva 99. Ela se mostrou muito boa. Vou forçar um pouquinho aqui. É que eu não gosto de correr muito, né, que a gente não tem área de escape, então é só para vocês terem uma ideia. Ela tende a cantar pneu. É um carro que canta... Eu falo ela, eu tenho uma aninha de chamar a compra de ela, tá? Não liguem, não. Porque me vem bússola na cabeça e aí o ela vem automático. Mas, ó, é um carro realmente que dá para andar um pouquinho mais forte. Eita. É que o assalto que é tão ruim que não dá para confiar. Por mais controle, tudo que o carro tenha, a gente fica meio receoso aí de perder um pouco o carro. Mais gostoso é isso, ó. Você passa nas imperfeições, né, um carro mais alto. Você fica tranquilo que o carro não vai bater assoalho, não vai pegar a quina. Bem como ele puxa bem. Controlezinho ali entrou. Então, desse tipo de uso, é um carro mais do que adequado, tá? Tá muito mais do que aprovado. Aqui a gente acabou não pegando ninguém para ultrapassar. O sentido está mais de lá para cá do que daqui para lá. Mas, deu para ter uma ideia aí, eu acabei compensando. Já que não ultrapassou ninguém, pelo menos, eu compensei aí um pouquinho mostrando o carro acelerando. E aqui no modo esporte, realmente, ele tende a reduzir um pouco antes do que o normal. Bom, se aqui fosse uma ultrapassagem... Daria para ter uma ideia aí de desvio. Beleza? Então é isso, pessoal. Então, está muito bom esse 1.3. Casou perfeitamente com esse carro. Dá até a impressão que ele anda mais do que a Toro. Não sei se o Compass... Provavelmente o Compass é um pouco mais leve, né? Mas posso estar enganado também. Mas eu acho que o Compass é mais leve que a Toro. Então, provavelmente, essa diferencinha de peso já favorece aqui o carro também a entregar um desempenho um pouquinho melhor. E, realmente, eu achei ele bem animado. Impressionante é essa questão de achar chão, né? Claro que se eu jogar maciez nesse pneu, ele vai ser mais vulnerável, né? Querendo um aro 18, 55 de perfilzinho ali. Talvez seja arriscado andar com ele mais baixo. Mas eu andaria. Porque, realmente, eu achei que faltou um pouquinho de maciez. Um carro tão... Era tão gostoso nesse sentido. Vamos dar mais uma aceleradinha final aqui. Lembrando que eu tô com o ar-condicionado ligado, né? Vamos desligar aqui, ver se a gente sente alguma diferença. Mas eu acho que esses carros nem tem mais isso, né? Normalmente, o ar-condicionado já usa um sistema elétrico independente. Uma coisa que você nota, sim, ele canta bastante pneu. Mas mesmo o Trailhawk lá, que era mais alto, né? Tinha um perfil de pneu diferente. Você percebia que ele tava... Ele cantava pneu, mas ele era muito no trilho. Muito mesmo. Dá a impressão que o Trailhawk ainda era mais estável. E, ao mesmo tempo, mais confortável que esse carro. Esse carro aqui, ele realmente... Acho que o ponto... Sei que eu repito várias vezes, mas é como bate-papo, né? Realmente, a coisa que me chamou a atenção aí é a questão da dureza. De resto, mais o que é aprovado. Uma esticadinha aqui. Isso aí, pessoal. Então, forte abraço pra vocês. Daqui a pouco a gente vai na estrada de terra. Pra mim, daqui a pouco pra vocês, é amanhã ou depois de amanhã. Provavelmente, eu vou postar um vídeo a cada dois dias. Então, fica aí o meu abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Lembrando que esse é um vídeo de várias do carro. E não esquece de deixar seu comentário. O que você achou do carro nesse tipo de comportamento, do carro no geral. Acompanhe aí que vai ser bem legal. E no final de tudo, a gente faz um vídeo juntando todos esses vídeos em um só. Que é pra quem gosta aí de ter uma experiência cinematográfica. Porque dá mais de uma hora aí de conteúdo do carro. Mas é bem agregador, viu? Vocês vão realmente ter a experiência completa, né? Porque às vezes acaba... Ah, não recebeu notificação. Nem sabia que o Fernando tinha testado. Compas na estrada. Aí vai receber a notificação. E vai estar lá com um vídeo, com todos os vídeos em um só. Mas eu faço isso no final. Exatamente pra vocês curtirem a experiência individualmente. Que eu acho mais legal. Belezura? Um abração pra vocês. E até o próximo vídeo.